A França não é responsável pelo Brexit. Foi desta forma que o ministro dos Transportes de França reagiu às acusações britânicas de ser a fronteira gaulesa a responsável pelas longas filas de carros que têm concessionado a passagem por Dover. A ministra dos Negócios Estrangeiros do Reino Unido, Liz Truss, voltou a culpar a França pela alegada falta de recursos na fronteira, rejeitando o Brexit como causa das atuais três ou quatro horas de espera para a tradessia do Canal da Mancha. Na verdade, os questionamentos aconteceram um pouco por toda a Europa neste sábado, o primeiro dia de férias escolares em muitos países. França emitiu mesmo um alerta para a circulação muito difícil e o Centro Nacional de Controlo de Tráfego registrou ao meio-dia um pico de quase 800 quilômetros de engarrafamentos. Também na Croácia, às portas do pico da época de férias, a espera dentro dos carros foi uma constante, a caminho de assistências turísticas do Adriático. A coordenadora da empresa croata que gera os férios para a ilha de Brats conta-nos que os passageiros começaram a chegar em ondas desde as primeiras horas da manhã. Criando grande questionamento à entrada do Porto. Este fim de semana são separados mais de 75 mil passageiros e de 15 mil veículos. A pressão é muito alta, em especial, rumo a Supetro. O trânsito foi também uma constante na Suíça, aqui na A2, perto de São Gotardo. Logo pela manhã, chegou a haver mais de 15 quilômetros de engarrafamento e uma espera de mais de duas horas e meia.